Rafael Sanabria, portanto, é o nome do ato. Vamos ao estádio que vai começar o jogo, vamos ao campo, a saída pertence à seleção brasileira. Ele, Roberto Carlos, Ronaldinho, aí o Romário, o lançamento pra Leonardo, chegou o Romário, baixinho tentou, o balde com o gol, cruzamento pra Leonardo, olha o gol! Romário perdeu! Cruzamento, o Leonardo toca, tira do Xilavé, Romário fica esperando o pique da bola quando mergulha até... Xilavé reclamando o toque de mão na jogada anterior, quando o Zé Maria levou vantagem. Depois do cruzamento, você viu que o Leonardo tocou com o pé esquerdo na... Chevrolet Blazer, com nova suspensão, high-flat. Dar o lançamento pra Ronaldinho, bonito o toque finido, ele coloca três zagueiros na hora que o Barão no zagueiro, porque fica muito longe, ele fica sem atenção no jogo. E Romário na frente, Romário recebe, faz ótima abertura pra Zé Maria. A Bolívia venceu a Colômbia por 2x1 ontem, e o México hoje desclassificou nos pênaltis a seleção do Equador, depois de um empate em 1x1, no tempo regulamentar. Jogadores brasileiros reclamam ele do hábito, Arnaldo. Falta mais dura, e o Dunga reclamou, e ele foi lá e atirou, esse jogador que tá indo na bola, aí que parte. Olha o Romário, partiu o Romário, botou na frente, levou vantagem, Gamarra, junto com ele, fazendo... O Zé Maria sai bem pelo setor, não tem nenhuma cobertura do Paraguai, e o Paraguai... Leonardo toca no meio, pra Romário, ajeitou... Ainda a chance, Romário, de calcanhar... No time do aniversário, Dunga, pra Romário... ...tão no meio do caminho. Recupera a posse de bola pra seleção brasileira. Ronaldinho deixou passar. Romário partiu o Ronaldinho, Romário prendeu. Tocou pra Ronaldinho... No meio do Romário, Ronaldinho se manda, lançamento pra ele, é bom ou preciso? Olha o Ronaldinho, botou na frente a chance, no terceiro gol, lá vai o Ronaldinho, Viva o Chilavela, é o Ronaldinho! É o Ronaldinho de Chilavela em cima de Ronaldinho! Chilavela reclama, vai tomar cartão! Ele grandalhão, peito juiz, o cabelo... Pra Romário, faz o domínio, perde o lance, cabeça. Aí, Romário. Partiu o Romário. Romário partiu baixinho, pé direito na frente, bateu pro gol! Pra Romário. Tentativa de trás pra Romário, entrou mais no jogo o Romário. Aí, Denilson. Outra vez Romário, toca a bola o Brasil como quer o Zagallo. Ótima abertura pra Roberto Carlos. Tem muito mais futebol na seleção brasileira. Aí, Leonardo. No meio com o Romário. Pra Denilson. Tô capricha o Romário, pega o esquerda, pega ele. Ele estila muito, pegou mal na bola, tiro de meta. O Zagallo mandou segurar, tô querendo ir pra frente, pro terceiro gol. Romário vem buscar. Quem faz o domínio é o Caras. Romário fica ali à frente, ele trabalha com o Arce. Romário dando combate aqui atrás da intermediária brasileira. Romário vem buscar, o time toca a bola como quer o Zagallo. Lançamento pra Ronaldinho, voltou na frente ainda. Ele insistiu, o Ronaldinho no lance. Tira a verca reclamando de uma possível falta de Ronaldinho em cima do Rara. Ele vai na marcação do Alcaraz, deixou a bola sair. Quem tem Globo tem tudo. Agora, agora. Kaiser, faz de qualquer jogo um grande clássico. Andar em campo é duro, né Falcão? É difícil, é difícil, embora antigamente...